Ah, beleza, George, chegamos. É aqui, ó, a floresta. Caraca, que estranho, é o mesmo lugar onde tava o Chucky. Ih, pera aí. Que lugar sobeu, terrível? Calma aí, que o cara mandou outra mensagem aqui, mano. Caraca, o cara... E aí, o que ele falou? Tu não vai acreditar o que o cara falou. O cara falou que não tem coragem de vir aqui, ele só mandou o serviço pra gente e vai mandar... Depois que a gente matar o capeta, a gente vai... O cara tá chorando ali. O que é isso? Vamos perguntar pra ele, vamos perguntar pra ele sobre a maldição. Ó, mandou outra mensagem aqui, ó. Ai, caraca, não pedi. O que eu pergunto pra ele? Eu tô fora do carro. George, é o Chucky. Fala, cara, é... Olá. Olá, quem é você? Fala aí, rapaziada. Qual é a desse moleque aí? Ih, tá me tirando, né? Ele é o George, é o... Qual é o seu nome? Eu sou o José Ableuchens. José Ableuchens. Ah, você é fumante, senhor. O senhor sabe que você tá se matando usando esse cigarro aí, né? Tô nem aí, você não tem nada a ver com a minha vida. Ah, tá bom, ô, senhor José. É, então, eu queria pedir pro senhor sair daqui porque a gente vai... É, caçar uma lenda aqui. Nós somos caçadores de lenda. Que caçadores de lenda do cacete, moleque? Isso aí é brincadeira de criança, tá descalou? Essas bostas não existem, não. Sai fora, eu não vou sair daqui, não. Ai, meu Deus, senhor. Ó, tô com uma arma botada na sua cabelha. Como é que eu vou ter que falar pro senhor? Vaza daqui! Vaza, senhor! Ai, que cara maluco! Vaza, senhor retardado! Vaza daqui! Vaza! Tá vendo, Jorge? Até que fim, senão ele ia morrer, né? Ah, ele ia morrer pro Chuck, né? Ai, caralho, não acredito que a gente vai ter que ir atrás do Chuck, cara. O Chuck foi o primeiro desgraçado que eu vi aqui nessa aventura. Entra aí. Tô dentro! Não acredito, cara. Pelo menos agora eu já sei mais ou menos como é que funciona a lenda dele. Eu acho que tinha que matar o cara enterrado pra depois matar ele, porque eu tinha que meio que o guardião desse cara. Tu conhece meio que a lenda, ô, ô, Jorge? Tem algum amuleto? Amuleto? Alguma coisa assim? Não, não. Não? Não que eu saiba, não. Tinha umas histórias assim de amuleto que poderia... Ele guardava a alma dele no amuleto? Ih, cara, tem uma parada dessa? Calma aí, deixa eu parar o meu carro aqui nessa subida aqui. Pronto, parei aí mesmo. Depois eu pego. Pelo menos assim ninguém pega, né? Ninguém pega na subida. Ih, tá derrapando, tá derrapando. Opa. Cai não, cai não. Oxe, ele tá mexendo, ele tá mexendo. Mas tá bom, Jorge. Ó, como é que a floresta então? Essa floresta aqui, ela é braba, então fique atento porque é perigoso, beleza? Só tá com essa espada aí e tá com a shot gun que eu te dei do carro. Tá aqui comigo. Então, bem-vindo ao Clube do... Ao Caça Fantasma. E a nossa primeira missão, juntos pra ganhar dinheiro, hein? Hoje a gente vai ganhar dinheiro e o cara ofereceu 12 mil reais. Então vai dar pra gente comprar o nosso novo carro do grupo aqui. Tô pensando em comprar um Gol, sei lá, algo do tipo. O que você acha? Apesar de que eu amo esse Fusca. Eu também, mas sei lá, eu tava afim de trocar, vender ele e comprar outro mais novo. Ah, mas enfim, enfim, enfim. Ah, você não levou as corridas que a gente já levou aqui. Vambora. Você contou um pouco das histórias, só que eu não sei, né? Na realidade é diferente. Eu tô ficando nervoso. Ô, Jorge, a tua voz tá engrossando, Jorge. Ah, é porque... É dor de garganta. Ah, tá, beleza, beleza. Caraca, moleque, caraca, caraca. Ah! Ah, 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 eu vou me esconder aqui. Não se borra não, não, se borra na fralda não, Jorge. Fica aqui, cara, seu idiota. Já saiu um pouquinho. Sai fora, Jorge, que nojo, mano. Ô, falar essas coisas não, isso aí é nojento, isso aí é falta de educação. Foi mal, eu não sabia. Caraca, Jorge, caraca, Jorge. É por aqui nesse lugar? Ó, ele tá escutando essa barulheira. É, na última vez ele tava por aqui, inclusive ele quase me matou, aí eu fui salvo por aquele cachorro. Meu Deus Eu acho que foi por ali Vamos lá então Eu fui salvo por um cachorro Só que o cachorro morreu lá em casa Aquele cachorrinho George tem meio que uma concha aqui O que é isso? O que é isso aqui George? Será que é o muleto dele? Sei lá, isso é coisa do capeta George Caraca É uma bunda de cobra Ai caraca Parece que voltaram a minha casa Não, não, não Olha o que ele fez com O Chucky que usa o machado, não é? Sim Ai caraca, olha o que ele fez com essa árvore George Eu vou ficar grudada em você Eu vou sair daqui não George O que é? O que é? Eu estou atrás de você Ai que susto Fica comigo Pelo menos essa tua jaqueta Amarelo florescente Dá pra enxergar de longe Aqui chega o trilho do trem Será que o cara pode estar enterrado no trilho do trem? Será? Não sei Tem buracão aí Ai Ai Toma cuidado Você está bem? Estou 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 Tem coragem para entrar aqui? É um túnel Já viu em filmes que tudo acontece em túnel? Ai caraca Cuidado Cuidado Eu pego sua arma Perigo 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 Estou falando Não pode entrar aqui não Não pode entrar aqui não E se vira um trem? Se bem que eu acho que não anda trem mais aqui Isso aqui está abandonado Tá bom Vamos voltar Não quero ir por aí não Acho que não está por aí não O Chuck ele fica na floresta Da última vez ele nem entrou no trilho Será que ele entrou naquela casa lá? Caraca Não Chuck desgranhento George eu matei um coelhinho Olha o bundinha dele aqui Você pensou que era o Chuck? Será que ele se transforma? Ah Um coelho sangrado Que horror Ah Deve ir a correr Ah Cuidado Eu tenho medo de coelho Ah Ai caraca Que doideira mano Cuidado em cima George Tá me doendo Calma aí Olá desgraçados Ah É o Chuck Ah Coitado Ah Ele vai pegar Toma Volta aqui Toma Chucky Chucky matou ele Chucky tu matou ele Chucky Tu matou ele George Toma 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 Ele está no meio do mato Ele está aqui Na minha frente Ai cada um vê ele em um lugar É bugado É uma maldição Caraca Tu conseguiu matar o Chucky George Parabéns Ele Uh Parabéns George Tu matou o Chucky Uh Essa espada aqui Pra quem acredita Viu Muito especial Caraca Que a tua espada Que a tua espada é mágica Que a tua espada é mágica mesmo Bem que você falou É só pra quem acredita Que na verdade não é nada É só a gente acreditar Que a gente consegue Fazer tudo o possível Ué Não é mágica não? Não Tem que falar Porque o povo acredita A gente consegue derrotar Caraca 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 George Ô mas pelo menos A gente conseguiu Ó o cara mandou mensagem aqui Vamos ver o que ele falou Ih ele falou Que já depositou a grana Na minha conta Tá tudo nosso Vem comprar nosso carro novo Jorge Vambora Jorge Vida nova Primeiro serviço do Caça-Fantasmas Concluído Missão Passa Legal Ah beleza Jorge Olha como é que eu tô agora Bonitão mano Ih Ih Já tem uma roupa pra mim Bonitona assim Ih Jorge Acho que eu vou ficar te devendo Talvez eu possa colocar A logo do Caça-Fantasmas Na tua roupa aí amarela O que tu acha? Ó tá aora demais É Gostou Gostou Jorge Gostei maneiro Show de bola Tá vou fazer isso pra tu então Ah Enfim Ô Jorge Vamos agora ver se a gente consegue Trocar esse carro né Porque faz parte E Filé mano Conseguimos a nossa primeira missão Do Caça-Fantasmas Eu tô muito orgulhoso da gente Acabamos com a raça Acabamos com a raça do Chuck Só que pena que eu não achei Os meus amigos né Que foram desaparecidos Verdade Isso é triste Isso é triste Mas Eu acredito que Eles já faleceram Não teve jeito Eles devem ter morrido pro Chuck Ou pra alguma Entidade sobrenatural Agora a única coisa que a gente pode fazer É se vingar Calma aí Calma aí Quem sabe não É Não dá pra saber né George É verdade Mas tá bom Então vamos pegar nosso carro E vamos Ir pro próximo chamado Já tem outro chamado aqui Acredita George Pra onde dessa vez Vamos embora Negó Eu até a próxima Agora a próxima Não tem outro